Ele falava pra mim que ele queria ser da Roça. Sárcio, eu sou da Roça. Eu gosto de estar no meio da Roça. E ele, a família tem ali o plantio, o sítio ali perto do Rio Ivaí. E no final de semana, na sexta-feira, no final da tarde, a tragédia aconteceu, Bruno. Conta pra gente. Isso mesmo, Sal. Bom dia, boa tarde pra você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Balanço Geral. Esse menino de apenas seis anos, o pequeno Felipe, ele estava acompanhando o pai dele, que trabalha, como você disse, ali na zona rural de Ivatuba. O pai dele estava colhendo milho quando o Felipe teria entrado ali na parte de cima do caminhão. E o operador começou a carregar o veículo nesse momento. E quando isso aconteceu, a criança que estava lá dentro, infelizmente, acabou soterrada por uma carga de milho e não conseguiu mais sair. E ele foi sufocado, né, por causa desse milho. Quando os familiares perceberam, foram até lá, subiram nesse caminhão, tiraram o menino de lá e encaminharam ele pro hospital. Isso tudo de acordo com informações do SAMU, que também foi acionado depois. Mas esse menino chegou no hospital e, infelizmente, acabou não resistindo a esse tempo em que ele ficou sufocado ali por essa carga de milho que estava sendo despejado no caminhão. Um menino que, como você disse, sempre acompanhava o pai no trabalho, gostava muito da roça, de como ficava ali em meio à natureza. Infelizmente, acabou morrendo dessa forma ali em Ivatuba, Sal. E o pessoal do hospital, o pessoal do SAMU, ficaram cerca de 50 minutos tentando, fazendo a massagem, tentando reanimar pro Felipinho voltar, mas, infelizmente, olha pra você ver, ele estava lá, porque está no momento da colheita, né, está no momento de colher o milho, e ele estava por ali junto com a família, né, e de repente ele subiu no caminhão, porque é normal, quando você está lá na roça, o caminhão fica parado esperando a colheitadeira descarregar. E o maquinista que estava na colheitadeira não percebeu que ele estava dentro ali do caminhão, foi despejando o milho e depois perceberam que ele tinha sido sufocado pelo milho. Que Deus conforte a família, a família minha amiga. Vai descer, Nazário, meu Deus do céu, a hora que eu fiquei sabendo no final de semana, meu Deus do céu, só Deus, só Deus, pra confortar a sua família, a sua esposa, e que Deus, com certeza, conforte, eu tenho certeza que o Felipinho está junto de Deus, está lá junto com os anjos do céu e olhando pela gente aqui na Terra. Vamos ao vivo comigo? Vem comigo. Mochilin que chamando, deixa eu ver, é o J Júnior ou é a Letícia, a Mariana, o J Júnior, ele quer falar de um caso da região, um rolo ali em Mandaguaçu. O Júnior, ele quer falar de um caso da região, um rolo ali em Mandaguaçu.